O que é isso? Vai querendo o ovo também? Valeu. Até mais, Bill. Vai a merda. Obrigado. Ele já pegou o peixe? Acabou de fisgar. Até que enfim. Pois é. É um peixe grande. Não sei se vai conseguir segurar. Essa não. Está lutando com unhas e dentes. Vai ver, ele é velho demais. Você não ia largar o açúcar refinado? Eu vou. Quando? Um dia desses. Péssimo para as cordas vocais. Corpo, mente e espírito. Lembra? Eu comprei um aparelho para gravar demos. Ah, é? Aposto que você é boa. Por que acha isso? Intuição. Ah, então tá. A gente se vê, Jake. Legal. Até logo, Bill. Depois me conta o que aconteceu com ele. O que? O peixe. Ah, tá. Até logo. Aí!